Aqui estamos nós, a nevar em plena Serra da Estrela, estamos aqui a subir ao sabogueiro da Senhora do Desterro e de um momento para o outro começo a nevar, epá, fantástico oh malta, fantástico, que, que bela maneira de começar o ano, fogo, e não estou com frio nenhum, está aqui a nevar em cima de mim, não sei se dá para perceber, se vai A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.